O que é a Universidade Portuguesa? Temos aqui as boas-vindas aos estudantes Erasmus+, do segundo semestre. Temos mais de mil estudantes só para este semestre. Temos 128 nacionalidades diferentes. É uma grande satisfação para a Universidade do Porto perceber que nós todos os anos ultrapassamos os números do ano anterior e que, comparando com outras universidades portuguesas, somos aquelas que recebemos mais alunos estrangeiros, mais alunos Erasmus+. Eu sou a Matias, eu sou de Alemanha e eu estudo a Ciência de Managem, que é uma mistura de informática e estatística. Oi, meu nome é Mariana, eu vim da Grécia e estou a Estudio de Engenharia de Mecânica, em Filipe. Eu sou a Alice, eu sou de Brasília e vim fazer medicina aqui no Ikebos. Meu nome é Julius, eu sou de Alemanha e estou a Estudio Internacional de Business, em Inglaterra, em Alemanha. Boa tarde, meu nome é Vitor Novoa, eu sou do Centro Universitário do Pará, Sesupa, e vim estudar Direito aqui na Universidade do Porto. Meu nome é Francisco, eu sou de Ribeirão Preto, estudo medicinas e vim fazer medicina aqui no Ikebos. Eu espero que eu venha conhecer muitas pessoas, não só o Erasmus, mas também o Português. O que nós fazemos, fazer muitos amigos, para viajar, não só o Português, mas os países que estão perto do Português. Para ter uma grande experiência educacional, através da faculdade e outros programas que estão conectados com isso. Para ver a cidade, é isso. Eu sou muito animada, tanto de conhecer a cultura daqui, como também saber como que funciona dentro de um hospital, de um país da União Europeia, que é muito diferente do Brasil, então a experiência como um todo está sendo muito legal. Eu quero viver em uma cidade incrível aqui no Porto. Eu quero ter um bom semestre e também aprender algo, claro. A expectativa é a melhor possível. Estamos gostando muito, eu particularmente, dessa semana. Tendo sido muito bem recebido aqui na Universidade, as aulas já começaram. A expectativa é a melhor possível. Muito feliz de estar aqui na Universidade. A expectativa é alta também e eu estou gostando bastante, principalmente porque a parte prática aqui está sendo boa. Estou indo bastante no hospital, aprendendo bastante. Muito obrigado. A Universidade do Porto tem neste momento a honra de acolher aqui na Reitoria da Universidade do Porto os cerca de mil estudantes que estão a chegar para o segundo semestre na Universidade e que, juntamente com os do primeiro semestre, conseguimos este ano aumentar consideravelmente o número de estudantes e temos mais de 2.300 estudantes no total em mobilidade. Isto deixa-nos, obviamente, muito orgulhosos e, no total, estes números contribuem para o incremento também do número de estudantes internacionais na Universidade, que, juntamente com os estudantes de grau, conseguem ultrapassar a barreira dos 4 mil estudantes, correspondendo já a 14% dos estudantes da Universidade. São números fortes, números interessantes e são números que também refletem a estratégia de internacionalização da Universidade do Porto. Aliás, este ano nós contamos com estudantes provenientes do Quirgistão, da Costa do Marfim, da Palestina e, portanto, temos, sem dúvida nenhuma, uma panócle interessante de nacionalidades, de culturas, de gente que vem também enriquecer muito a cidade e a Universidade do Porto. Aplausos Aplausos Aplausos